As florestas estão a sofrer um forte impacto com as alterações climáticas e os especialistas apelam ao combate a esse fenómeno por ocasião do Dia Internacional das Florestas, que se celebra a 21 de março. O aumento da temperatura na Bélgica nos últimos anos tem fragilizado este ecossistema que sofre com mais pragas de insetos. Veja os efeitos do aquecimento climático nestes pinheiros que foram atacados pelas lagartas. Esta praga ataca as árvores mais fragilizadas. Tivemos de cortar as que estavam mais afetadas pelas lagartas, o que criou clareiras. Neste inverno tivemos ventos fortes até ao final da semana passada, que derrubaram os pinheiros que ladeavam as clareiras. O aquecimento global perturba ainda o desenvolvimento das árvores, cujas folhas e flores brotam antes do normal para a estação e caem mais tarde do que o habitual no outono, tendo impacto noutros seres vivos do ecossistema. A vegetação está na base da cadeia alimentar. Notamos que certas espécies conseguem adaptar-se. É o caso das lagartas que atacam mais cedo porque têm à disposição as folhas para comer. Mas as outras espécies, tais como as aves migratórias, chegam mais tarde e já não vão a tempo de comer as lagartas. Ficam sem alimento para as crias. Temos observado um decolinho nessa população há já várias décadas. Uma das estratégias para preservar a floresta passa por plantar novas espécies, o que está a ser experimentado pela Sociedade Real de Florestação da Bélgica. O projeto Arboretum procura investigar as espécies de árvores que existem noutros tipos de clima, mais quente e mais seco. Queremos testar como se desenvolvem em termos de resistência à seca, aos agentes patogénicos e aos insetos que temos no nosso país e qual é o seu ritmo de crescimento. As florestas preservam 80% da biodiversidade do globo e absorvem gases poluentes. Tchau. Tchau.